De volta já com o seu RIC Notícias Noite, neste período de férias muita gente está aproveitando o calorão intenso lá no litoral do nosso Paraná. Por isso já quero chamar a Fernanda Xavier, ela que está por lá, porque Fernanda, boa noite pra você, choveu forte no início da noite, né? Mesmo assim as temperaturas estão altas por aí, conta tudo pra gente, boa noite, bem-vinda. Boa noite pra você Ana, pro Lucas, pra todo mundo que está nos acompanhando no nosso estado. Olha Ana, a chuva pegou a gente de surpresa, viu? Porque foi um dia super quente por aqui e é claro que a gente já esperava aquela típica chuva de verão, né? Mas não desanimou o pessoal, porque foi aquela chuvinha já com muito calor, 29 graus nesse momento, tá? Ou seja, 7 horas da noite, 7 e meia e continuamos com 29 graus por aqui. Inclusive, olha só, o pessoal aproveitando pra fazer atividades físicas, ou seja, mesmo com a chuva o pessoal tá curtindo a praia. Porque é daquele jeito, né? Tá na praia, tem que curtir bastante. E aproveitando, gente, a nossa equipe de reportagem foi preparar uma matéria especial, uma reportagem especial lá em Morretz. E, gente, tava 33 graus, sabe quanto de sensação térmica? 39! Tava tenso, viu? Mas o calor muito gostoso. E falando disso, já vou aproveitar pra gente mostrar pro pessoal de casa uma telinha que a gente preparou com as maiores temperaturas de hoje aqui no nosso Paraná. Então, segundo o Cimepar, olha só, a cidade de Serro Azul registrou aí 39,3 graus, Antonina 37,7, Capanema 37 graus, assim como Morretz e Guaraqueçaba 36,3 graus. Gente, tá calor demais por aqui, por todo o nosso estado do Paraná. Como eu disse, 29 graus agora aqui em Matinhos. Mas tá quente, viu, Ana? Inclusive, eu fico sempre acompanhando você na previsão do tempo pra eu ver se esse calor continua, porque eu sou fã do calor. Mas tá, tá demais, viu? Sensação térmica de 39 graus, não tem maquiagem, não tem roupa, não tem ninguém que aguente. Mas pra quem tá curtindo a praia, pra quem, né, aproveita o quartou aí amanhã, sextou, final de semana, se tiver sol, se tiver calor, dá pra aproveitar melhor ainda. Então a gente segue acompanhando essa movimentação e esse calor por aqui. Volto com vocês. E não há imunidade que aguente, né, Fernanda? A gente fica nessa expectativa que a chuva que chega venha pra refrescar. Isso não acontece. Vamos lá.